Música Meu nome é Fábio Pozzan Quero dizer que foi um prazer, um privilégio participar desse projeto do meu amigo, meu irmão Cacau Poder fazer parte de um projeto do Cacau, isso pra mim é assim, é impagável Música Oi pessoal, aqui é o Ted Furtado, contrabaixista Estou aqui num projeto muito legal do meu amigo Cacau Me sinto muito honrado de estar aqui, hoje estou muito feliz mesmo Obrigado Cacau, um abraço Música 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 Música